ó, legal, dá uma olhada, ó, que bacana, a fisioterapia para o idoso ajuda muito pessoal, ajuda muito em diversos aspectos, logo logo a gente vai fazer com o vovô e com a vovó também, algumas sessões de hidromassagem da água, para que eles possam se distrair e curtir um pouco, tudo isso aos pouquinhos gera um resultado muito grande lá na frente, gera um resultado muito positivo lá na frente, tudo isso que a gente está fazendo, não é do dia para a noite, a gente está há mais de dois anos fazendo fisioterapia com o voanésio, agora que a gente consegue ver o resultado, entendeu? Então é questão de você insistir, persistir, dar sequência e continuar, olha que belezinha, olha só, agacha, olha a flexibilidade, muito bom, viu pessoal? Muito bom mesmo ter esse acompanhamento, ter essa possibilidade de ajudar.